Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! Cleitinho, a pergunta que você me fez foi prontamente uma resposta do Claudio Pracovnik com relação ao apontamento do Dunst, quando ele diz que o Dunst quis comprar o clube, apresentar a SAF, então ele traz essa resposta de imediato ali, falando que o Dunst acaba mentindo. Então vamos a alguns pontos, galera. Colocado isso, essa leitura inicial de muito nervosismo, tem que ver algumas buscas ali, eu preciso lembrar a todos, e eu mandei pro Cleitinho um vídeo, onde todos esses caras estavam juntos. É porque tem um áudio ali e vai dar direitos autorais aqui no canal à música, Cleitinho. Se você puder passar o vídeo sem a música, pra poder não prejudicar, o ponto mais importante que precisa ser dito aqui é o seguinte, todos os três candidatos estavam juntos há muito pouco tempo atrás. Então, assim, a tal renovação que estamos clamando, que todos nós gostaríamos que tivesse, a oxigenação, no fringir dos ovos já vai acontecer, porque trata-se do mesmo grupo político. Está aí, ó, vocês estão vendo as imagens, Landim, Bappe, Tostes, o Cláudio Pracobini, que se eu não me engano não está nessa foto aí, mas estava junto, o Maurício Gomes de Matos fazia parte, né, das embaixadas. Então, todos esses caras estavam devidamente juntos. Só que aí, chega, né, a época de eleição dentro do clube, todos na sede de alcançar o poder, né, e olha que não é um cargo remunerado. Então, é importante que o destaque reforça isso aqui. Não existe uma remuneração pra você se torna, uma remuneração direta, né, é pra você se tornar presidente do clube de regata do Flamengo. Mas é um cargo que todos ali anseiam, todos acabam, né, às vezes se degladiando e perdendo amizade pra poder chegar ao poder. E isso, essa noite, ficou muito claro. Pra todo mundo que acompanhou o debate, eu não sei se o Cleitinho conseguiu transmitir, com as dos direitos autorais aí, né, da ESPN, eu não sei se o Cleitinho estava transmitindo, e vocês, simultaneamente aqui, fazendo react, com relação a tudo que foi dito ali. Agora, o ponto importante, que eu vou primeiro, antes de começar qualquer fala, trazer a vocês é que todos estavam juntos no mesmo balaio. Todos. Esse mesmo grupo político começou lá em 2013, teve uma ruptura com o Eduardo Bandeira de Mello, depois se criou uma outra chapa, venceram as eleições, continuaram juntos, o Papa, até pouco tempo atrás, estava junto do Landim, estavam ali brigando, né, por melhorias e pelo trabalho. Os louros da fama, todos querem. Agora, a culpa das desgraças, dos erros, ninguém quer abraçar, todo mundo quer se isentar. Então, para ficar claro a todos vocês, o meu posicionamento é muito claro. Todos ali participaram de momentos e de coisas positivas, quanto também das negativas. Todos. O BAP é o pai do Conselhinho. Sim, o BAP é o pai do Conselhinho. Hoje ele deixa claro na entrevista que acabou o Conselhinho. Então, algo que ele criou lá, e quando foram campeões, em 2019, fizeram um vídeo na Flá TV, eu repercuti muito aquele vídeo aqui, no canal Zona Rubro Negra, lá em 2019. Se vocês buscarem aí os vídeos que a Zona Rubro Negra tem aí no canal, vocês vão reaver tudo que eu me coloquei contra a época, querendo exaltar, destacar, como se eles fossem, os supra-sumos futebolísticos de conhecimento. Como se eles fossem, e dar o norte, e mudar todo o caminho que aconteceria nos demais clubes e no Flamengo, dali pra frente, e a gente viu que isso não aconteceu. A profissionalização não ocorreu, porque tem muita, sim, mas tem muita amizade envolvida, não tem o tal do profissionalismo que foi defendido lá em 2019, depois das conquistas, a gente percebeu, e hoje a gente sangra. É verdade, sim, quando o BAP diz pro Rodrigo Duns, e eles criticam muito a gestão Bandeira de Mello, tem críticas, todas as gestões terão críticas. A do Duns, a do BAP, se ele vier a ser presidente, a do Cleito Júnior, se amanhã, depois dele se candidatar e vier a ser presidente do Flamengo, porque não só de acertos, uma presidência de um clube maior, do maior clube do Brasil, do clube que tem a maior pressão do Brasil, vai ser feita só de acertos. Vão ter erros, sim. Agora, tem coisas que são inexplicáveis, que é difícil de qualquer um deles justificarem. O Conselhinho, o BAP já rechaçou, já não quis ficar com a marca de que ele foi o pai do Conselhinho, e sim, foi. O Rodrigo Duns, falar que o Maracanã é campo neutro, ele tá de sacanagem. Ele tá de sacanagem. Algumas falas ali, que a gente pode cortar, eu sei que pode parecer covarde, mas isso mostra um pouco do que esses caras tentaram transmitir pra todos nós. Então, assim, Cleitinho, sendo muito honesto com você, eu não vou querer dominar a live toda aqui, o Renanzinho tem que falar também, pra mim, eu saio com uma decepção muito grande. Eu esperava muito mais, vindo de um cara como o BAP, que sabe se colocar muito bem, sabe trabalhar as palavras, o Cleitinho, quando eu entrei na live, ele tava comentando sobre isso, achei ele muito nervoso, muito mais do que o habitual, porque é um cara que tem domínio, lendo muito o papelzinho, a cola dele, deveria estar dominando muito mais os assuntos, a gente viu pouco debate entre eles, poucas propostas, eu acho que eles se escoraram muito no que os candidatos lá paulistas estavam falando, leia meu plano de governo, leia meu PDG, se você quiser, acesse aqui no www.nc.com.br, você vai conhecer o meu plano de governo. Plano de governo esse que nunca foi, nunca foi executado, o do Landim era gigante, ele não executou porra nenhuma que tava no plano de governo, usar o PDG agora é muito bonito, e esse mesmo Landim que eu critico, não ter executado o plano de governo, ele por quase toda, totalidade, teve o BAP ao lado, então assim, não vamos cair nessa, beleza, precisamos oxigenar, tá todo mundo de saco cheio, o Duns, eu confesso a vocês, que, olha o que eu vou falar, vocês sabem a rejeição que eu sempre tive pelo BAP, dos três candidatos hoje, o Duns é o que eu não voto de gêdito nenhum, de forma alguma, o Duns é a continuidade no trabalho do Landim, que eu sou, sempre fui contrário, sempre pontuei, critiquei, apesar de saber reconhecer os méritos que também tiveram, o cara falar que, o Eduardo Bandeira de Mello demitiu 14 treinadores, e ele demitiu apenas 11, é uma outra brincadeira, é uma outra brincadeira de eu ter falado isso, e se eu fosse o Maurício Gomes de Mato, quando ele levantou a bola diversas vezes, eu teria dito na cara dele, quando ele exalta e fala tanto do pai dele, que o pai dele vendeu o zico, eu teria, cara, se o Maurício Gomes de Mato faz isso, derruba todo e qualquer argumento, ele ia ficar ainda mais perdido do que ele estava, eu não sei o que aconteceu com ele, eu sei que ele ficou meio tonto quando, o Maurício Gomes de Mato disse, que não era ele, que era o Landim, como ele já se passou por uma terceira pessoa, o Dodi, então isso pode ter causado nele ali, por algo meio extraordinário, que ele tinha o ponto dele se perder e ter que reafirmar que ele era o Rodrigo Dunch, não, eu sou o Rodrigo Dunch, eu sou o Rodrigo Dunch, talvez ele mesmo esteja, na dúvida de quem ele possa ser hoje em dia, porque isso deixou ele completamente desconcertado ali, o Maurício eu achei muito robótico, gosto do Maurício Gomes de Mato, tenho um carinho gigante pelo Maurício, achei ele muito robozão, ele estava com dificuldade, é um baita de um advogado, é um cara que teve dificuldade também de conjecturar ali as palavras, de pegar e responder à altura, e gostei das alfinetadas que rolou uma hora ou outra ali, durante algo que deveria ser um debate e que acabou não acontecendo o debate, para ser bem honesto com você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí